O BPE dá também, porque aí já está no Beco das Garrafas, em Prado, que é uma loazinha do Centro Histórico, pão tirada de bons restaurantes. No mais, aproveita do sossego desse estreno sul da Bahia, que é tudo de bom. É, vai vendo, hein? Catarinense metendo o pé. Terça-feira, 6h58 da manhã, descendo para 376, 20 de setembro. Hoje, 20 de setembro. Só para ele não ter dúvidas, identificação 3346. Quilo, Papa, Índia. Quarto, nono. Segundo, quarto. KPI 49, 24. Vai, Zé, vai. Já fez cagada lá atrás, de Antalya, andando chupadinho na traseira da carreta, velho. Porra, aí é foda, hein? A velocidade do Catarinense do Brodeck, velho. 90km por hora. Vamos ver se vai se manter as 90. Podemos dizer 90 ou 80? Não é 80? 80. 80. 80. 80. 94. O GPS está aí na frente. Tomara que esteja pegando a imagem do GPS. Que flip? Não se pode flip. Não se pode flip. Aguas. 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 Olha aqui o meu reencontro daí. Depois a PRF Demorei pra te reencontrar, hein, filha Tu sentou o pé, hein Relaxa O tempo tá bem guardado Preciei detalhar o máximo aqui Até mesmo porque quando a reclamação é contra o motorista A gente pede o nome Mas como o senhor não tem o nome Eu tive que pesquisar no sistema a placa e o número Pra eu me localizar Aqui no sistema Em questão disso, é encaminhado pra área responsável Eu não registrei como reclamação contra o motorista Eu coloquei em outras Reclamação, outras Porque ela normalmente vai com urgência Eles têm um prazo de 5 dias do testamento Não é resposta, a resposta não sai de imediato Porque como eu falo de você de saúde e atendimento Eu ainda tenho que mandar pra área responsável Pra área responsável, eu mandar pra região aí De onde eles possam Pra que eles possam tomar uma conduta com o motorista Tá ok Mas quando você falou que tá indo direto pra garagem Lá você pode formalizar melhor essa reclamação Tá bom? Tudo bem Algo mais, entendeu? Não, somente Eu peço desculpa pelo transporte Agradeço o contato, uma boa tarde Boa tarde Pra não dizer Que eu sou injusto No vídeo Velocidade que o motorista do ônibus 34 do 55 Vamos me aproximar um pouquinho mais Vamos me aproximar um pouquinho mais Malibu 36 mil Nossa Passa injusto Ó 80 km por hora Placa Lima Quebec Romeu Quarto Sexto Oitavo Quarto Identificação 34 do 55 Está dentro do limite de velocidade permitida da via Parabéns pra você senhor motorista Agora o outro companheiro lá Tava muito errado 82, 80 Não tem na distância Tava os seus 80 ponteirinhos certinho Parabéns 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 Legendas por TIAGO ANDERSON